Essa edição tem sido muito criticada também pela condução, de deixar explícito um favoritismo, de entrar um famoso e dar atenção para um, dar atenção para outro. Os spoilers, né? O Tadeu, às vezes o Tom da Bronca e briga com a Lady, mas não briga igual com o Davi. O que você vê de problemático na condução desse ano? Muito problemático. Eles tentavam, eles viam que a semana estava fraca, mas vão botar, foram vários erros na produção esse ano. Eu acho que é um ano de repensar. O poder do Boninho está interferindo no programa. Para o lado negativo. Lado negativo. Está interferindo de maneira negativa no programa. Ele se acha o todo poderoso. E aí ele acha, vou botar um participante, um argentino, para conquistar as mulheres. Conquistar mulheres? Em pleno 2024 você vai querer conquistar mulher num reality show? Como é que é isso? As mulheres estão lá prontas para ser conquistadas, é isso? E mesmo que isso aconteceu em outros, não precisava ser... Exato, você não pode verbalizar. Vou botar um participante argentino. Acabou. Acabou. O que vai acontecer com ele? Aí seria legal. Se vai conquistar, se não vai conquistar, se ele vai ser conquistado, isso não importa. O que ele vai fazer lá dentro? O que ele vai fazer lá dentro? Só que ele erra no falar. O Boninho quer ser mais famoso que os Big Brothers. A coisa de postar ali o... E ele quer ser o cara que vai anunciar. A Globo parece que virou secundária, sabe? O programa é do Boninho, não é da Globo. E fica feio isso. Pois bem, então só voltando. Foi um erro botar a Sabrina Sato. Para entrar na casa. Um erro. Mas uma coisa que você falou... Eu acho que ela estava com ponto. Então, é isso que eu não tinha me ligado. Você falou do ponto. Então, assim, a partir do momento que tem uma direção ali, essa coisa dela falar com um, não falar com o outro, é uma coisa que a direção tinha dado no aval, não? Não, acho que eles não me perceberam. Deixou passar a batida. Uma coisa que o Boninho até postou um tempo desse, acho que foi em relação ao Buda, que ele falou, ah, eu queria fazer tal coisa, mas a minha equipe me barrou. E foi a primeira vez que a gente, como audiência... Era de avisar da Camila. É, ele queria avisar lá que ela não quis gravar o vídeo, aí ele postou, falou, ah, minha equipe não deixou eu fazer. E foi a primeira vez que a gente, como público, falou, como assim, o Boninho foi barrado? Você acha que nessas próximas edições pode haver uma interferência maior de, tipo assim, aqui a gente manda, isso aqui você... Como é que você vê o futuro do Boninho e do Tadeu no Big Brother? O Tadeu, eu acho que ele não tem uma função ali além de apresentar. Essa é a função dele. Eu acho que o Boninho que precisa, assim, parar de interferir no jogo. Ele tá interferindo demais no jogo, sabe? E isso tá deixando a surpresa de lado. A gente tem mais surpresa. O que que é isso que tá acontecendo? A única surpresa é saber quem vai sair essa semana. Só. Porque a gente já sabe tudo. Nem isso. Não, não, mas tipo, antes do paredão ser formado. Você tá entendendo? Antes do paredão ser formado, sabe qual vai ser o paredão pra saber quem vai sair essa semana. Porque nem esperar o resultado a gente precisa mais. Nem a tática que eles fizeram de CPF, de votos com uma igualdade maior. Enfim, nada mais. Tudo perdeu a graça. Por causa das intervenções. Porque se lá dentro não ficasse claro que o Davi ia ganhar, eles sabem lá dentro. O Buda ontem tava falando isso. Ah, é porque a gente aqui precisa se questionar. Porque assim, eu sei que não vou vencer. Eu sei que não vou ganhar, mas eu quero saber como eu tô sendo lá. Porque o jogo é um jogo de julgamento do olhar do outro. O jogo ali é como eu sou julgado pelo olhar externo. Só isso. E o Buda ontem teve uma estratégia que eu gostei muito, que ele e a Giovanna, que já deram como certo a saída do BIM. E falaram o seguinte, vai ficar nós aqui. A gente é bom de prova. Porque cada um ganhou três. Falou, quem ganhar, indica o outro. Pra essa galera se votar e ter alguma coisa diferente aqui. Então eles já combinaram isso. Se o Buda ou a Giovanna ganharam o Prato Mourinho, ele não vai mandar o outro pra eles terem que se votar e ter alguma... Nossa, que péssimo isso. Mas assim, pra ter alguma emoção, né? É pra gente ver a briga antes do G5. E eu acho que a única coisa que a gente não sabe desse Big Brother é o terceiro lugar. É. A segunda é a Bia? É, eu acho que o primeiro é o Davi, o segundo é o Bia, o terceiro a gente não sabe se é o Matheus, se é a Alane. É.